Oi, galerinha, tudo bem com vocês? A ASDEC faz parceria com a HMC Capital para oferta de cripto. Isso é muito bom, isso aqui é muito bilhões de injetado, pessoal. A base de clientes gestores entre fundos de pensão, a Family Office e a administração de riquezas. Então está aí, bilhares podem entrar no mercado cripto, isso aqui é muito bom. A gestora ASDEC, a plataforma de investimento HMC Capital, fará uma parceria para fomentar a distribuição de fundos de cripto para investidores. As duas empresas aproveitam a maior clareza regulamentária no Brasil. A possibilidade é que os primeiros fundos negociados em bolsa, HTFs, então para você ver, isso aqui pode ser muito bom. Mas antes de mais nada, olha como está o mercado nesse exato momento, por isso que eu falo de diversificação de investimento, tem muita moeda caindo? Não tem. Olha para você ver aqui, FTT 5%, AXRD 12% de queda, e nesse exato momento, Bitcoin na casa de 27,514, e novidades vêm chegando aí, já já o mercado vai explodir. Por isso que eu falo de diversificação de investimento. Mas antes de mais nada, olha o que aconteceu. Esse saque aqui foi ontem, pessoal, um dia 775, a gente operando ao vivo com a galera. Então quem está no grupo VIP está fazendo money aí. Olha aqui, o indicador deu venda, ganhei 90 dólares nessa operação, deu venda, entramos vendidos, surfamos isso aqui tudo. Então você vai ter o meu mini custo, o meu indicador e 3 meses de sala VIP, isso mesmo, por apenas R$197, link logo abaixo, não perca tempo. Olha aqui, isso aqui é o lucro diário que a gente faz, a gente manda para vocês aí. Quem está acompanhando, o pessoal do grupo fazendo 12 dólares com banquinha pequena, todos os dias aí, então lembrando, quem tem informação, domina a situação. Uma coisa que eu aprendi, olha aqui, algumas pessoas querem que algo aconteça, outros desejam que aconteça e outras fazem acontecer. Então pessoal, não reclamem da vida, faça acontecer o melhor, beleza? E olha aqui, que coisa linda, o indicador deu essa venda aqui, pegamos essa venda aqui em cima, tá? Aqui em cima. Quem comprar o meu mini custo, vai vir o meu mini custo, o meu indicador e 3 meses de sala VIP sinais, 3 produtos e 1, por apenas R$197, né? Entramos nessa venda, pegamos aí mais ou menos em mais de 10% de venda, hein galera? Que coisa linda, né? Surfamos lindamente, pegamos aqui e quase 7%, só nesse sinal. Vamos pegar um outro aqui, é o que eu falo, quem tá fora não vai ganhar, né? Fazer o quê? Olha que coisa linda, olha esse surf aqui. Que venda lá no topo, lá no topo, né galera? Lá no topo. É o que eu falo, pessoal, olha que regiões. A gente sempre vai marcar as melhores regiões, tá? E eu gosto de operar nas melhores regiões de tendência. Pegamos o quê? Surfamos isso aqui tudo, tá? E fui pegando e fazendo o meu alvo, tá? Pra você ver como que é. A gente passa pra vocês, quem tá fora, fazer o quê, né? Vai perder. E olha aí, tranquilamente você vai pegar as regiões, porque o indicador te deu isso aqui, ó. Eu ia sair mais ou menos aqui, não vou surfar, depois ele veio um pouco mais abaixo, né? Depois tirou da operação, beleza? E as novidades da Baby Doge, é o que eu falo. Se você não acredita nessa moeda, vai perder muito, hein galera? Uma enorme moeda de ouro e uma floresta mágica, estilo cyberpunk, né? Tendências na editação de arte. E olha aqui, KuCoin, hein? KuCoin fazendo promoção aí com a Baby Doge Coin. A sétima rodada do nosso mega sorteio mensal chegou. Baby Doge Coin, compartilhe mais de 2 trilhões de Baby Doge. Cerca de 2 mil USDT, hein pessoal? Pra 20 ganhadores. Olha aí, o que você tem que fazer? Seguir a KuCoin, Baby Doge Coin e a Baby Doge Swap. Curte, dê um Twitter para a gente, né? E marque três amigos e preenche o formulário. Você pode estar ganhando aí, né pessoal? Olha que bacana, né? 2 mil dólares aí é o que fala. E a KuCoin, hein? KuCoin tá trazendo Baby Doge Coin. Pra Binds você trazer. E a Coinbase é daqui pra ali, né galera? O que eu falo pra vocês? Uma hora ou outra essa moeda vai explodir, tá? Baby Doge Coin, NFTs, Baby Doge, Save Doge. Gente, muitas coisas a Baby Doge sempre trazendo, né? E é o que eu falo. No melhor momento essa moeda vai explodir. E quem vendeu vai ficar choramigando. Lembra da Shiba Inu? Isso mesmo. Da Doge Coin? Isso mesmo. Você vai ser um deles, né? Por isso que eu falo. Siga o canal, se inscreva no canal e deixe seu like, tá? Olha aqui. Popularidade da Baby Doge no X-Leader, né? Que é o que? No BNB Coin, né? No Twitter. Então as moedas mais queridinhas, a Baby Doge tá em primeiro, ó. A BSC sempre trazendo informações. Baby Doge sempre em primeiro lugar, né? E as queima mensal. O que vocês estão achando da queima mensal, né? Eu falo pra vocês que estamos no melhor momento, hein galera? E eu tô de olho nessa operação aqui. Por quê? Porque o indicador deu venda, hein? Pode ser que vai ter uma queda muito grande aqui. O indicador deu essa venda. Entrou, vendido, surfou, né? Quantos que daria mais ou menos aqui? 11% praticamente, hein galera? Então, uma simples indicação aí. Lembrando que é no gráfico de 15 minutos, hein? Se você quer fazer parte, link logo abaixo do vídeo, tá pessoal? Olha que bacana. A gente sempre tá mostrando aqui. Outros grupos não postam isso aqui, né? Você vai ter meu mini curso, 3 meses de sala VIP, sinais e meu mini e meu indicador, hein galera? Olha que coisa linda, hein? Então corra, não perca tempo, tá? Espero que você tenha gostado. Valeu! Baby Doge!